Da sinuca mais disputada, lá em Marluço de Dedé Do bairro de Toca, que pescava com muita fé Carito, Piabito, lá só não tinha jacaré O meu bairro cresceu Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Isabel, Antônio, Isabel e Família Gente, vamos botar esse povo pra tocar forró Que o mês de junho começou Volta pra tocar Pra chegar nessa festa tão linda Só Deus sabe o que já passei Pra chegar nessa festa tão linda Só Deus sabe o que já passei Mas eu dou-nos a pumba Só o fundo já desafinei A rapaz A rapaz A rapaz A rapaz Só o fundo já desafinei